Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi Sofia! Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Gente do céu, eu tô aqui ó, muito, muito feliz, né? Começando mais esse dia, mais esse vídeo. Agora já são nove e pouco da manhã e já estou aqui, gente, ó, lavando roupa. E eu tava aqui, sabe, pensando assim, eu nunca lavei roupa tão feliz na minha vida como eu tô lavando hoje, viu? Sabe por quê? Por causa disso aqui, gente, ó. Pode parecer uma coisa tão simples, sabe, mas pra mim fez uma grande diferença. Na outra varanda, né, na outra lavanderia lá, eu não tinha torneira aqui, ó, pra eu poder... Ligar, jogar água no tanquinho, né? Era mesmo o tanque que... Aí eu tinha que, tipo, arrastar o tanquinho pro lado do tanque pra poder colocar água dentro, sabe? Era uma luta aí. Mas eu fazia isso, sabe? Sem reclamar e tal. E aí agora que a gente mudou a lavanderia pra cá, que o mozinho trouxe tudo pra cá, sabe? E aí, gente, ele fez questão e colocou, ó, uma, duas... Essa daqui é o que vai pra máquina, né? Três torneiras, gente, ó. Bom demais. Torneira aqui na chácara, todo lado tem. E isso aí é uma coisa que não pode faltar, né? É torneira, tomada... Ele instalou também a tomada aqui, ó, que é da máquina que eu vou ligar. E a do tanquinho tá ligada aqui. O meu tanquinho liga direto. E esse botãozinho dele aqui não funciona, não. Oi. Eu não quero colocar isso. Ele colocou hoje de manhã essa tomada aqui. E aqui, gente, na nossa varandinha, garagem, que vai ser meio em utilidade, é... Falta pintar, né, gente? Olha só como é que tá aqui. Até falei com o mozinho que eu vou aproveitar uns restos de tinta que eu tô ali. Vou... Acho que eu vou dar uma tapeada aqui, sabe? Só pra ficar mais, assim, harmônico, mais bonitinho, né? É... Igual aqui, por exemplo, aqui a... A parede da cozinha tá branquinha. E tem uma tinta boa. Acho que eu vou continuar pintando só pra ficar mais bonitinho. E o mozinho tá continuando aqui, mexendo nessa varanda. Ele não terminou. É... Eu só sei que no domingo... Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Vamos conversar. No domingo, é... Ele tirou o dia, assim, pra poder não mexer com nada. Porque senão a gente ia ficar mexendo aí direto e reto, né? Então não teria como. Aí hoje, segunda-feira, ele tá na ativa novamente. E hoje ele tá mais por conta, assim, de arrumar perrengue mesmo. É uns perrenguinhos. Deixa eu mostrar aí o que ele tá fazendo. E aí, mozinho? Oi, gente. Bom dia pra senhor. Arrumou o cabelo. E aí, quais são os perrenguinhos de hoje? Hoje é só adaptando as coisas, gente. As coisas que ficam pendentes, né? Como a gente fez umas mudanças. Então tem muita coisa. Tem ponto de energia. Tem os canos do esgoto. Eu fiz a instalação ali do... Tanque. É, do tanque da água ali. Quando eu fui ver, o cano tava rachado. Foi uns perrengues doidos. Eu não cheguei a gravar esse dia, não. Porque tava uma correria. Mas faz parte. É coisinha que a gente tá arrumando. Coisinha simples, mas que leva tempo. Agora eu tenho que ir ali comprar um joelho. Faltou um joelho pra... Pôr no cano de esgoto. Faltou mais um pedaço de cano. E assim vai essas coisinhas, assim. Mas faz parte esse mesmo. Vai dar certo, né, mozinha? Vai. Eu falo assim, o importante é que nós tá conseguindo colocar cada coisa no seu devido lugar. Ainda tem muita coisinha, assim, pra nós achar um lugarzinho pra colocar. Porque chacra, gente. Nossa, é isso. Você tem muitas coisinhas, né, mozinha? É ferramenta. É um galtinho, um bocado de coisa na garagem que a gente descarta algumas coisas. Mas outras coisas a gente precisa guardar. Tem esses negocinhos mesmo que o mozinha tá mexendo. Então assim, leva tempo. E eu louvo a Deus pela vida dele. Viu que ele tá aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. Mas enfim, gente. Você já declarou o seu amor aí? Pelo seu amor? Pois é. Às vezes não é presente. Não é nada disso. É presença. É carinho. É atenção. Companheirismo. Respeito. E é isso que tem que ser, né? Não precisa de muita coisa, né, mozinha? Não precisa não. Um cheirinho. Tchau. Deixa eu ir trabalhar. Porque senão, gente, é assim. O dia todo. Nossa, sem graça. E um com o outro. Mas aqui, ó. O que o mozinho fez? Ele tá cavando aqui, ó. Ao redor. Pra poder colocar o cano, né? Olha lá. E aqui, gente, ó. Por enquanto vai ter que ficar assim. Porque o mozinho precisa da maquita pra poder cortar o chão, porque aqui é concreto. Aí só sentando a marreta mesmo não deu. Aí ele teve que cavar só um pouquinho aqui, ó. Quebrar só um pouco. E deixou o cano exposto assim. Porque até o... Diz que o pedreiro vai arrumar nós a maquita. Então nós vamos esperar. Ou então o dia que ele vier, né? Aí ele corta aqui pra gente. Aí o cano vai passar aqui assim. Vai ali. Ô, Sofia, eu me acho que ele vai soltar. E tá colando. Tá colando, Sofia. Mas... Tá me achando com o joelho que você tá fazendo. Aí o mozinho tá aqui fazendo aqui, ó. Pra poder ir colocando a encanação, né? E, gente, chegou o material novo. Segunda remessa de material, ó. Aqui, ó. Chegou essa areia aqui hoje de manhã. E também chegou os blocos. Ainda tá faltando a terceira remessa. Pra poder chegar aqui de material pra nós. Então, chegou os blocos. Essa areia aqui. Esqueci o nome dessa areia aqui. Essa daqui é a areia lavada. Lavada? É, mas não foi lavada, não. Então... Ela lavou? Hã? Lavou a areia. Depois vou secar? Não. Lavouzinho. Como que é o nome daquela areia que chegou hoje? Comum. Ah, é. Areia comum. Aí falta mais uma remessa, né? Falta só a Brita agora. Falta só a Brita. É. Então, é isso aí. Não sei se amanhã eles vão trazer, mas acredito que... Amanhã? Hoje? Ah, então tá bom, mãe. Então, hoje eles trazem aí a segunda remessa, a terceira remessa. Mãe. Mãe. Agora aqui. É, eu não sei. O que? Que hora é isso aí? Não sei. Provavelmente vai ser de tarde e você não vai faltar aula pra poder ver Brita chegando. Não, viu, senhorita? Você não vai poder faltar aula assim mais, não. Tá? Por que não? Não pode. Mas eu não vai. Hum. Quando eu chegar eu vou ver seu material. E aí, quando você chegar, ué? Qual foi seus materiais? Vai ser só a Brita que vai entregar agora? Só a Brita. Que que é no meu. Vai lá fazer suas coisas? Você precisa me ajudar depois? Finalmente, acabei todas as roupas, gente. Acabei de lavar tudo. Eu acho que eu bati o recorde, hein? Dessa vez juntou, porque a gente tava mexendo aqui, né? Durante a semana toda e não deu pra eu poder parar pra lavar. E eu não tô batendo na roupa sozinha na máquina, né? Devido sujam muito as roupas, então acaba que a máquina não limpa só. Então eu tenho que bater no tanquinho e ir passando pra máquina pra ela enxaguar e centrifugar. Então, olha só, gente, os lugares que eu achei em cima do telhado. Desde quando era essa varanda lá, né? Do outro lado, lá na frente, eu colocava as calças assim, ó. E é bom demais, porque seca bem rapidinho. E aí tem até aqui, gente, ó. Aí o mozinho colocou esse outro varal aqui. Aí ele colocou dois aqui, né? Aí um, a cordinha era mais fina e era pra colocar a roupa mais leve. E eu coloquei as roupas das meninas, as blusas, as coisas mais leves, né? Aí eu acho que eu empolguei, né, gente? Comecei a colocar os shorts delas e tal. Aí eu falei bem assim, mozinho de Deus, eu acho que esse varal, viu? Puf, caiu no chão. Aí as roupas caíram tudo aqui. Aí eu passei na maciã de novo e esfreguei. Aí saiu a terra, sabe? Com a mesma terra, Rona. Né, mozinho? Com a chorei também. Aí coloquei roupa ali e tudo, gente, ó. E tem aqui também. Começa a varanda e tem aqui também, ó. Eu saio aproveitando os espacinhos e tudo que eu tenho, sabe? Aí foi isso. As roupas tudo limpinhas agora, tudo cheirosinha. Agora mais na tarde eu vou ir pegando, já ir dobrando e guardando. Porque senão, vou falar com vocês, eu se deixar em cima do sofá fica uma semana, né? Aí já tem que ir pegando logo também. Ai, graças a Deus que eu consegui lavar tudo. E o mozinho tá aí, continua na correria, gente. Não para, não. Hã? As gambiadas. Olha lá, ele trocou a lâmpada. Não, essa aqui tá... Aquela que tá piscando, achei que tava boa. Ah, tá? Você tá aqui pra testar? Como é que é? É. Dizem que dá pra arrumar elas, mas eu nunca consegui, não. Eu só tenho medo. É. Aí, mas aqui você vai colocar uma daquela grandona, né? É. Que é melhor pra nós. Tem que clarear aqui e aqui na frente também. Pois é. Gostei muito daquelas latas grandes. Da bitela, né? É. Pois é. Onde é que as parafusas que ele tava ali? Você pegou? Tinha uma aqui, mas eu acho que ele tá com aquela cabecinha dele já. Estragado. É. Só vi ele, só. Mais uma vez, tive que colocar os cachorros do lado de lá, né? Porque acabou de chegar aqui mais uma etapa, né? Dos materiais, não sei o que. Agora, daqui, ó. Nossa. Tá? Ontem à noite choveu. Aí, meuzinho teve que correr aqui e colocar um bloco aqui. Agora é a Brita. Acho que é. Bom dia. Bom dia. Oi. Agora ele vai ter que tirar o bloco. Por que você tá tirando, mozinho? Mozinho? Por que você tá tirando? Acho que vai colocar a Brita lá do lado. Chegar pra trás, Sofia? Vem daqui, ó. Nosso dia tá tão gostoso hoje. Choveu ontem, né? Aí tá com aquele cheirinho de terra molhada. Mas é bom, né, Sofia? Sofia acabou de acordar. Ela também acordou e já foi vindo logo só pra ver o caminhão. Vai, Sofia. Sofia. A casinha nossa, como é que tá? Bem diferente. Né, Sofia? Olha. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BRITA, A TERRA A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LIVRE ESTÃO LIVRE ESTÃO LIVRE ESTÃO A LUNA Como é que fica com ele Quando ele solta ele Ainda ficou umas roupas ali Que hoje cedo Eu tive que estender Por causa que elas Ficou úmidas E eu estendi elas Por último ontem à tarde Aí elas estavam nessa varanda Aí eu corri hoje cedo Já estendi aqui Pra aproveitar e solzinho Bom demais Nossa muito bom Olha só Que sol maravilhoso Muito bom Agora vamos fazer tarefa Continuando aqui Já estamos na parte da tarde E o mozinho tá ali Abrindo Um buraco ali Porque o pedreiro Ele já veio aqui Pra poder fazer a marcação Ele só foi lá na casa dele Pra poder buscar uma ferramenta Que ficou faltando Não sei Mas aí ele deixou Marcado aqui Pra mozinho furando Aqui ó Pra já colocar os As madeiras Pra ir marcando Né mozinho É Não sei explicar direito não Mas depois Nós vamos entendendo E eu explico direito É Foi só isso que ele pediu Pra você fazer né Perdido mais que tudo É Gente ele tá vendo Aquele negócio ali A gente tinha falado Que ia fazer né Só que aí O projeto mal sucedido É Na verdade Na verdade a gente começou a fazer Mas a gente resolveu Não mexer mais Porque eu ia plantar lá Mas aí eu lembrei Que se eu plantasse Alguma coisa Banzé Banzé né Ia adubar Ia adubar pra nós Aí eu preferi Não fazer nada lá Não Aí a gente vai Acabar tirando Aquele dali né mozinho Aí não vai fazer nada Ali não Mas enfim Mozinho tá aqui Abrindo aqui Vocês estão perguntando Nós bastante Onde é que vai ser a casa Como que vai ser É Vai derrubar o pé de limão Se vai derrubar o pé de limão Se vai derrubar O pé de laranja O pé de pinha Enfim Hora que terminar Aqui a marcação Aí o mozinho vai explicar Tudo certinho pra vocês Até o projeto A gente pode mostrar pra eles Né mozinho É que vai ter a linha assim Aí eles já vão ter uma visão Do que que é É Fica mais fácil Agora a gente fica Vai ali 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 Não dá pra entender né É Aí vai ser isso A gente vai mostrar a vocês Onde é que vai pegar certinho Como que vai ser Só sei que a nossa casa Tá dessa forma Né Olha lá gente Como é que tá um buracão Ali debaixo Olha Tá vendo Aí tá assim Quem tá ali ó Tá ali pegando limão É Miguel É o filho do pedreiro Ele é lá da minha igreja gente Deixa eu ver se ele quer Quer falar um oi pra vocês aqui Miguel Pode mostrar o céu Então fala assim Oi pessoal Oi Ele tá catando limão gente É porque essa gaia aqui Nós cortamos Aquele dia Aí ele tá catando uns aqui ó Dizendo ele que vai ler rápido A mãe dele Que a mãe dele ama Uma limonada Só tu és digno de receber meu melhor Céus e terras se próximam Diante de ti Tua beleza Incomparável é Gente o pedreiro acabou de fazer a marcação todinha aqui mais mozinho E agora a gente vai mostrar aqui pra vocês tá Ai que coisa que eu caí Como que ficou E também gente eu quero mostrar A reação Diz a Dora Vai lá Dora Vambora lá ver Será onde vai ser seu quarto hein Olha Dora Eu acho que vai ser a sala Você acha Dora vai me falando aqui O que que você acha Onde que vai ser o que Acho que aqui vai ser a sala Aqui vai ser a cozinha Deixa ela Mas não sei não Mais nada Então bora lá conhecer a nossa casa Aqui vai ser o que Calma Nós vamos falar Sejam bem vindos Sejam bem vindos a nossa casa Que vai ser construída Vamos chegar pra dentro Abra a porta pra nós Bom Explica pra nós Tá dando pra ver a linha Agora Eu só tava mostrando não Eu tava fazendo um Tá dando pra ver a linha Agora tá Dá pra explicar Dá pra ver tudo Vem daqui primeiro Ai Dora Achei que nós ia cair Mostra o quadrado Bom gente Aqui ó Aqui tá até o projeto no chão Meu Deus Aqui ó A linha Ela tem uma aqui E tem uma lá Do outro lado Não tá dando pra ver não Tá lá perto da parede lá Tá vendo Ela acaba lá no final Acaba lá no final É bom você pôr no dedo Na câmera e não Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela acaba aqui ó É Acaba lá Pera daquela paredinha lá Na madeira Ah tá É naquela madeirinha ali ó Aí vem pra cá Termina naquelas madeiras lá Nessas madeiras aqui A gente Tem mais de lá Tá Aí vem Termina aqui Termina aqui Esse é o quadrado Sim Esse aqui Primeiro quadrado É a sala Ah O de lá É o nosso quarto Nosso quarto Ela tá sem entender nada Aqui é a nossa sala de estar O de jantar Não É copa É copa Aqui ó Achei que eu quero a minha casa Cuidado viu Nós tá com medo dos cachorros de noite Entraçaiar nessas Nessas cordinhas aqui É um banheiro Um banheiro Vai começar daqui Pra cá É um banheiro Você tá dentro do seu quarto Ah Adoro Você tá no seu quarto Tem dois quartos Aqui tem uma porta Aqui tem uma porta Tem um quarto pra lá E um quarto pra cá E logo no final aqui Tem uma cozinha Entrei aqui no banheiro E vai ser dessa Entrei aqui no banheiro A cozinha vai ser dessa linha A peça aqui E a peça aqui Com uma porta por fundo Isso Isso gente O que vocês estão O mozinho acabou de falar ali Assim a gente vai ter uma cozinha Na nossa casa Né Muitos estão perguntando Da cozinha caipira E é outro caso Pera aí que a gente vai Contar pra vocês Tá Tá vendo a casa nossa aqui Por isso que a gente teve que Tirar toda a varanda Toda a garagem Porque a casa gente Ela não pode ser chegada Muito pra lá Né mozinho Então por isso que a gente Tivemos de roubar aqui Pra fazer mais ou menos aqui A vontade nossa Seria fazer Mesmo aonde que essa casa aqui Tava Que é o lugar certo Porém Nós não temos onde morar Nós temos só aqui Então Né A gente precisa ficar aqui Pra construir Então nós chegou um pouquinho Mais pra frente Mas foi bem pouquinho a coisa E aqui tem uma porta Que dá acesso ao nosso quarto Vocês não vão me entender Muito assim Porque é muito Entre aqui e sai ali Né Mas aí vai ser Na hora que tiver as paredes Que dá pra definir direitinho Eu acho que na hora que a base Tiver pronta Também Dá pra entender melhor Porque vai estar marcadinho o chão Mas vai dar pra entender um pouco Aqui dentro do nosso quarto Pera Deixa eu ir Num lado mais baixo Aqui Dentro do nosso quarto Aqui Vai ter um banheiro Aqui Bem no cantinho Aqui Ah tá Achei que era esse aqui Você achou que era essa gritinha aqui? Não Aí aqui vai ter um banheiro De um metro e meio Por dois metros Um banheiro Muito bom Esse tamanho É O banheiro nosso Vai ter um Um banheiro O quarto nosso Vai ter um banheiro Né Meu sonho E é isso São dois quartos Ó gente São três quartos Um banheiro social Um banheiro aqui na suíte Né Que fala A copa A cozinha E uma sala É uma casa É uma casa de um Dois Três Quatro Sete Cúmodos Sete Cúmodos Com banheiro É um banheiro público E um particular É um banheiro pra vocês E um pra nós Na verdade Né Compartilha quando vier a visita Vamos dizer assim É isso Você não vai mostrar O projetinho seu lá não O projetinho seu Que aí talvez Fica mais fácil Esse também Entender Ai gente Que felicidade Viu Então esse aqui Então esse aqui é o meu projeto Gente Não sei se vocês vão entender Quem fez mesmo foi ele Viu gente É Nós tínhamos que virar de lá Pra eles entenderem Né É assim no caso Vamos dizer aqui Quer ver Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu abrir mais a câmera Aqui Quer ver Aqui dentro né Aqui ó Tá vendo onde tá essa mesinha aqui Mostra o dedo e preso Você tá aqui mozinha Isso Eu tô aqui Tô na cozinha gente Aqui a rua gente Aqui a nossa entrada Nossa entrada vai ser aqui ó E mozinha tá aqui Dentro da cozinha Fazendo armoço Então tem um quarto de Isadora Ou de Sofia de lá Um banheiro Outro quarto A sala de jantar Ou de estar Só que isso aqui não tem Esse recuque não Ele é Normal Ele tá aqui ó A gente decidiu porque Esse na sala ia ficar muito pequena É Aí aqui é uma sala E aqui é o nosso quarto Copa Cozinha Quarto Outro quarto Banheiro Banheiro Quarto Outro quarto Isso E essa é a nossa casa Linda, maravilhosa E cheirosa Aí gente ó Tá vendo? Isso aí Então Deixa eu ir lavar minhas vazias aqui Ah não O arquiteto foi eu mesmo gente Parabéns Fizemos isso aqui Eu gostei da divisão E assim A gente foi bolando né mozinha Um jeito carinha bom pra nós Igual por exemplo A gente quis colocar nessa casa Algumas coisas que nós não tem na outra Como por exemplo O banheiro dentro do quarto né Que a gente acha que é muito bom Pro casal Também vai ter um outro negociado Deixa eu depois eu conto pra vocês Né? É Que vai ser muito útil também pra nós E é isso A sala de jantar também Como a gente tem a mesa E tem um cantinho pra ela aqui A gente viu Que era necessário A gente ter um cantinho pra ela aqui também Não É necessário Depois que a gente pôs a mesa ali A gente viu o quão necessário É uma mesa Dentro de uma casa Dentro de um lar Muito bom Uma mesa Eu vi isso Até Anderson Freire Falando Sim eu vi A mesa é lugar de comunhão Então a mesa Pode faltar não Não tem descansável Sabe? Então tem que ter a mesa É O jantar Saiu Você já serve na mesa É Muito bom Ô mozinho Esse quadradinho aqui é o que? Não Esse é só Só pra segurar as linhas Né? Então é isso gente Então A base A base O projeto da nossa casa é esse A gente tá compartilhando aqui com vocês E Deixa eu ver aqui Só pra me explicar O tamanho que é a nossa casa Vocês estão vendo ela Lá e estão vendo ela aqui gente Aqui ela tem sete metros E meio Por dez metros E quarenta Aqui Esse é o Tamanho A metragem É E cada quarta aqui são de três metros por três Não Tô acompanhando errado É assim É assim Sete metros e meio Por quatro Por dez e quarenta Cada quarta aqui é três por três O banheiro vai ficar dois metros Por um e meio E a sala vai ficando Se não me engano Três e meio por quatro Esse medida aqui tá errado E o nosso quarto Ele é quatro metros por quatro metros Só que eu vou tirar aqui um e meio de banheiro Por dois metros Por dois metros Ainda vai sobrar dois metros aqui De espaço aqui Muito bom Vamos E Deus nos abençoe Deus nos ajude Que a gente Consiga concluir aí Essa obra com sucesso Que eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Com Deus na frente A gente consegue tudo Né mozinha Deus na direção E aí gente Aí vai vir os próximos passos Os materiais já estão aqui Pra honra e glória do Senhor Já está marcado Então A gente se vê no próximo vídeo Tchau gente Fiquem todos na paz Deus abençoe vocês